Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Jane. É a primeira vez que você está vindo aqui? Quero te fazer um convite. Quer morar nessa casa? Então se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho, faz tudo o que o YouTube pede. Muito obrigada. Moradores da casa, moradores da casa, um beijo grande, um cheiro, um abraço bem apertado. E muito, muito, muito obrigada, gente. Nós já somos 1.057 pessoas lá no novo canal. Estou muito feliz, só tenho que agradecer. Nosso tópico de hoje é 5 razões pelas quais algumas pessoas continuam presas a seus relacionamentos após violência doméstica. possa ser que vocês tenham algum gatilho nesse vídeo, tá? Quero pedir desculpa, mas vocês já estão acostumados, né? Aqui nesse canal eu só falo sobre narcisismo e essas coisas desagradáveis que acontecem na família e nos relacionamentos românticos. A pergunta que uma pessoa que sofre violência doméstica e a pessoa continua nesse relacionamento, a frase que é mais dita a respeito dessa pessoa é por que ela continua nesse relacionamento? Eu estou falando ela, eu estou falando de ele e ela, né? Estou falando de pessoa, né? Por que ele e por que ela continua nesse relacionamento? Por que não vai embora? Essa pergunta é extremamente invalidante, principalmente se essa pergunta for feita diretamente à vítima. Nunca faça essa pergunta a alguém que sofreu violência doméstica e continua com o seu abusador. Por favor, por favor, não faça essa pergunta, não diga essa frase a essa pessoa. Uma pessoa que é sobrevivente de violência doméstica, ela precisa de apoio. Ela precisa de alguém que diga alguma coisa para melhorar ela como pessoa. Isso pode ser, essas frases que eu falei, pode ser devastadoras, né? E isso também pode reforçar para a vítima continuar com o abusador, né? Porque o sobrevivente a esse tipo de experiência se sente culpado pelo abuso que está sofrendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa se sente culpada por ser abusada, ou seja, a pessoa sente que merece ser abusada, né? Então, quando você diz uma frase dessa, por que que você continua? Você gosta de sofrer? Por que que você não vai embora? Você pode traumatizar a vítima novamente. A pergunta mais apropriada deveria ser, por que que ele ou ela continua fazendo isso com você? A pessoa continua? Às vezes o trauma é tão grande que a pessoa não tem reação e nem ação para ir embora. Existem muita confusão em torno da complexidade dos relacionamentos abusivos. Muito mais do que o que vocês imaginam. É muito complexo, gente. Quem mais sofre com tudo isso é a vítima. Ou os filhos da vítima são os sobreviventes. Eles podem ser atormentados por essa confusão. E pior, mesmo muito depois que o relacionamento, que houve uma ruptura no relacionamento, que o relacionamento acabou. As vezes uma pessoa que deixa o seu agressor, ela continua agindo como se ainda vivesse com ele. Um agressor ou uma agressora. As pessoas se divorciam, as pessoas se separam, mas elas continuam agindo como se ainda estivessem nas garras do seu agressor. As vítimas, sobreviventes de violência doméstica, que não estão mais no relacionamento, podem se comportar como se nada tivesse mudado. Como se elas continuassem lá. Sabe por quê? Embora possa estar fisicamente livre, emocionalmente não está. Existe uma coisa chamada trauma. Existe uma coisa chamada estresse pós-traumático. A pessoa se separa do seu abusador fisicamente, mas ela continua acorrentada psicologicamente. Presa. Elas podem se encontrar lutando com emoções conflitantes, contraditórias em relação ao seu ou a sua agressora. Elas ficam dando desculpas. A outra hora elas estão zangadas com eles. Elas não param de falar sobre esse assunto. Elas não param de falar sobre a pessoa. Elas se culpam por ter deixado ou abandonado a pessoa. Elas se culpam pelo comportamento abusivo da outra pessoa. Acha que mereceu. Acha que fez alguma coisa errada. Gente, é devastador. Então, não diga, não pergunte. Por que você não deixou? Por que você ficou esse tempo todo lá? Não diga que a pessoa gosta de sofrer, pelo amor de Deus. Às vezes eu falo algumas coisas assim aqui, mas eu estou falando de uma forma geral. Isso não se deve ter dito pessoalmente, aquela pessoa, aquela vítima, aquela sobrevivente. Entende? Então, quando eu falo, eu falo de uma maneira geral, de uma forma psicoeducativa. E eu não falo direto, porque eu não conheço vocês pessoalmente. Então, mas vocês que conhecem alguém que passou por isso, por favor. Maneira as palavras, fala de uma forma gentil e sempre se referindo ao abusador e nunca à sobrevivente. Porque elas podem acabar se odiando. Ainda mais porque podem parecer que não conseguem se decidir sobre como se sentir a respeito do seu agressor. Agora eu vou dizer aqui algumas coisas a vocês. Por que essas pessoas se sentem amarradas e presas a seus agressores mesmo após o fim do seu relacionamento abusivo? Primeiro, a sobrevivente, ela não entende muito bem o que aconteceu com ela. Ela não entende como aquela pessoa gentil, educada, amorosa, civilizada, que prometeu coisas, prometeu uma convivência respeitosa, prometeu uma vida decente, amorosa, se transformou naquele ser agressivo. Ela não entende. A sobrevivente, a vítima, não entende. A dinâmica do abuso doméstico é tal que você pode ter gradualmente passado a depender mais da opinião do agressor e desejar sua boa vontade ao mesmo tempo em que duvida e diminui a si mesmo. Além disso, a sobrevivente ou o sobrevivente pode ter acreditado erroneamente que o seu relacionamento era normal. Pessoas que, por exemplo, uma pessoa que nunca conheceu um relacionamento saudável, via a mãe ser espancada, via a mãe ser abusada, via a mãe ser humilhada verbalmente, psicologicamente, todas as formas, ela pensa que aquilo é um relacionamento normal. E se ela for se encaminhar para um relacionamento igual da mãe ou do pai, ela vai achar aquilo normal. Então, entendeu? Então, ela acredita erroneamente que o seu relacionamento é normal e que todo relacionamento normal tem abuso. Uma pessoa que viveu num lar disfuncional pensa assim. A sobrevivente ou a vítima, como vocês quiserem dizer, ela não entende que ela estava num relacionamento tóxico, onde a agenda principal do seu parceiro era controlar, manipular e exercer poder sobre ela. Então, a vítima não entende realmente o que aconteceu. Até ela processar, isso leva muito tempo após a separação. A segunda característica por que alguém continua em um relacionamento abusivo é que ela não aceita o que aconteceu com ela. Essa pessoa não aceita o que aconteceu com ela. Então, é muito difícil reconhecer que ela está ou estava num relacionamento abusivo. Quando isso acontece, quando alguém alerta, quando ela percebe, ela luta desesperadamente com a ideia do que realmente aconteceu com ela. Ela fica negando, dizendo que não aconteceu. Manter a ideia de que isso nunca poderia ter acontecido com ela pode atrapalhar o seu reconhecimento e compreensão do trauma da sua experiência de violência doméstica. No entanto, negar uma experiência traumática não nega necessariamente o impacto causado por essa experiência. No mínimo, piora o efeito em sua saúde mental e o seu bem-estar emocional. Vamos para a terceira característica de uma pessoa que não consegue sair de um relacionamento abusivo é porque ela se culpa pelo que aconteceu com ela. Ela pode dizer o seguinte, eu deveria estar fazendo a coisa mais certa, eu deveria estar tentando algo mais, eu vou ficar porque eu preciso consertar esse relacionamento. Quando ela deixa, ela diz assim, eu deveria ter pensado antes de deixá-lo ou de deixá-la, eu estava louco naquele momento, por isso que muitos voltam para a gaiola, né? Eu deveria ter entendido como o trabalho do meu marido ou da minha esposa é estressante, talvez por isso que ela se comportava daquela forma. É justo que espere que um adulto assuma a responsabilidade pelo comportamento do outro adulto? É justo isso? Se são dois adultos, os dois têm que se comportar como adultos, com maturidade, e não um querer se responsabilizar pelo comportamento do outro. como é que uma pessoa pode esperar ficar livre do impacto do abuso ou da violência doméstica que sofreu se ela continua a se culpar por isso? Nunca ela vai se livrar desse impacto, né? Mas sabe por que isso? Porque o seu agressor ou a sua agressora sempre lhe culpava quando ele lhe agredia. Quando eu falo agredia, eu estou falando de todas as formas de agressão psicológica, mental, física e espiritual. Você pode também se arrepender de não ter dado atenção às bandeiras vermelhas que aconteceram durante esse relacionamento. Você pode também se arrepender de não ter dado ouvido a seus amigos, a sua mãe, seu pai, seus familiares. Especialmente no início do relacionamento. Porque muita gente diz assim, cuidado com aquela pessoa, aquela pessoa, não sei, meu coração, mãe diz assim, meu coração está achando que essa pessoa não é bem o que está aparentando, você tenha cuidado e tal, e a gente não dá atenção, né? Está apaixonada, está apaixonado, então não quer ouvir conselho de mãe nem conselho dos sábios, né? No entanto, para que a sobrevivente ou a vítima, para o processo de cura dessa pessoa, é importante que essa pessoa comece a falar consigo mesmo, com gentileza, com graça, com compaixão, enquanto aprende, deixa aí o que está fora do seu controle. Deixa aí o abusador ou a abusadora. Deixa aí o passado. Deixa aí o conflito, deixa aí aquela vida miserável que a pessoa vivia, né? Se concentrar no que está sob seu controle, do aqui e do agora. E vamos para a quarta característica, de pessoas que não conseguem se libertar de um abusador doméstico ou não consegue se livrar da culpa, não consegue se livrar da pessoa, mesmo estando separado. A quarta característica é a vergonha. Uma pessoa que é abusada psicologicamente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, por seus parceiros e suas parceiras, elas sentem muita vergonha. Essas pessoas sentem muita vergonha. Mas a vergonha não é por elas, é pelo agressor ou agressora. A vergonha é uma das ferramentas usadas pelo seu agressor para manipular e controlar vocês. Os agressores, eles fazem isso de várias maneiras. Por exemplo, xingando você de nomes que deixavam você com vergonha. Por exemplo, tem homens, mulheres também, eu já vi mulheres fazerem isso em público, que chamam os seus parceiros e suas parceiras por nomes de frutas e animais, só que de uma forma pejorativa. Se a pessoa é gordinha, tem uma barriga volumosa, às vezes a pessoa chama de meu, minha baleia, minha melancia, meu hipopótamo. Então, essas são maneiras sutis de a pessoa humilhar e abusar verbalmente de outro. Então, eles usam animais como referência para chamar seus parceiros e suas parceiras, tá? frutas, todo tipo de fruta, né? Meu limãozinho e várias outras coisas, sabe? Bem desagradáveis. Não tem nada a ver com a fruta nem com os animais, os animais são maravilhosos, o humano é que é complicado, né? Então, quando o agressor projeta a vergonha nos seus parceiros, né? Ou em qualquer outra pessoa, o agressor se protege contra as dores da consciência deles, que podiam fazê-lo se arrepender de suas ações. Então, o que é que eles fazem? Fazem com que os seus parceiros e suas parceiras se sintam vergonha, consequentemente, a culpa. E eles ficam com a consciência lavada, achando que eles são pessoas boas. Porque os abusadores, eles nunca admitem seus próprios erros. Eles nunca vão trabalhar no sentido de melhorar o comportamento deles. mas, quando a sobrevivente ou o sobrevivente, as vítimas carregam a vergonha dos seus agressores, dos seus abusadores, vítimas, a única pessoa prejudicada serão vocês. Serão as vítimas e as pessoas sobreviventes. Então, eu acho que ainda vou fazer alguns vídeos sobre esse assunto, porque esse assunto é muito longo. Então, ainda vou fazer muitos vídeos sobre violência doméstica, conflitos, e dar algumas estratégias para vocês saberem melhorar a qualidade de vida de vocês e tomar uma decisão, né? A gente não pode dizer que uma pessoa deixe outra. Isso são decisões pessoais que só quem está vivendo o abuso é que sabe aonde dói, o tamanho da dor e o tamanho da ferida, o tamanho do trauma também. Gente, vai lá no outro canal se inscrever, tá? Psicologia social, minutos que curam, tá bom? Então, vou lá se inscrever e todo dia às 6 horas da manhã tem vídeos curtinhos, tá bom? Normalmente é assim, 3, 4, 5, 6 minutos, no máximo 10 minutos, ok? Mas não é todo dia que tem de 10. Normalmente são de 3 a 5 minutos. Beijo no coração de todos, muito obrigada. e 1 min Toma de 1 rs.